Eu vivo na casa, te rio de água É o M Chuva de pensamentos essa noite toda Onde deixei meu velho eu, talvez numa garota Onde me encontro nesse mar que ontem era gota Não te sufoca, mas é chato, tipo uma garoa Ela é fria e estremece a alma Que faz lembrar vários momentos de uma vida calma Que se perdeu em vaidade ou momentos à toa Que viveu tipo intensamente seus dias de boa São Paulo faz sol e faz frio, a terra da garoa Esse mano não me entende, por isso me julga Mais fácil fala que odeia o que sentir não pode Falo só sobre o que eu sinto e vejo a minha volta Tanta mentira me contaram que dava uma história O velho se perde e nunca mais volta O velho se perde em si mesmo e nunca mais volta Meus sentimentos esse mano era mó da hora Trocava ideia, era meu grau, hoje se pala em cola A fama subiu a cabeça, entende seu momento Essa cobiça, modelo, dinheiro, pago à vista Só carro do ano, só kit da moda Mas quando cê tá sozinho, o que te incomoda? O silêncio da sua mente, tipo, te devora Mesmo no aglomerado, por dentro cê chora Uma saudade de ser simples e não desejado Trocar os falsos amigos pelos aliados Gente que não se importava com seu kit caro O assunto menos importante era sobre dinheiro Quando cê sonhava e se tivesse nascido um herdeiro A quem tava lá pra te ajudar quando só eram erros E fala, o sono já não bate igual nesse seu travesseiro E não é qualquer abraço que te faz entrar num eixo mesmo Se você tiver confuso, não demonstre medo Serenidade no olhar, mesmo no desespero Ah, ah, M, ah, nossos sentimentos são um pouco limitados Seu rosto numa tela digital espatifado Ah, o que adianta eu te dizer o que é certo? Se você vai botar fé sempre no que tá errado Ah, sinceramente eu não tenho oponentes Ah, mas antigamente o oponente era o espelho Ah, lembrei da gente quando tudo era um sonho Ah, minutos em claro, glock no meu travesseiro Ah, hoje eu só durmo depois de fazer dinheiro Ah, enquanto pra uso, infelizmente dou trabalho E logo menos pra minha mãe eu dou sossego É que Deus só capacita quem corre do desamparo Ah, cadê sua autoestima de hoje cedo? Ah, a minha fé que nunca me deixa parado Fazendo as malas aluguei seu pensamento É que eu não fui primeiro, mas de fato mais ousado No céu estrelado, só que alguém de lá me olha Eu sei que tô na terra, mas não me sinto jogado Ah, vim do gueto de coração considerado E aquele mano ninguém conhece no gueto E eu não julgo ele, poucos são de fato mesmo E papo de talento, quem merece tá contando Ah, a diferença é que o meu vai voltar pro gueto E nunca ir esquecendo de quem tava me ajudando Ei, vou te abrilhar, ninguém ofusca o que é genuíno Ah, ninguém inveja o ruim enfraquecido Ei, muitas vezes não é ruim caminhar sozinho Ah, antes sozinho do que mal acompanhado E se não me der dinheiro, então eu rasgo seu contrato Ei, ou vem no pix, eu não uso sua marca Ah, eu sonho muito pra tá aqui, isso é notado Aham, eu vim de baixo e não aturo, isso é tirado Ei, então não me julga pra apontar o dedo, tem vários Ei, eu não preciso de você, então desacato Aham, me torne um homem sem o pai, isso é fato E hoje eu percebo que eu era meu próprio filho Aham, uma porta se fecha, outra se abre, isso é brilho Aham, quem protege não dorme, eu sou o trem, não sou o brilho E o meu legado te mostra alguém que percorreu sozinho Atenção Moleque na estrada, reconquista seu espaço O rosto sorriu, foi fora, tenta sempre ser de aço Ninguém sabe o que se passa na mente do palhaço Às vezes damos risada com o estoque de mil lágrimas Então foda-se o passado, virei a próxima página Sim ou não?